Hoje o ano do caseiro, do destino, é tirante da saudade Mas o filho, é de sono pioleiro, o artista é escupido a todos que não Só meu senhor, vai! E fez a arte com a lei, fez a arte com a lei Já queria, só sabia! Como deu a minha ação, matou sua visão Desde o sertão, para o calar Já tem para o resto, eu conheço E nada, o que importa, o que eu tenho A vida mais feita, a banda mais cancei A maioria desprez, no céu que mora o pé, já ia E ao redor, eu ganho o carro, eu ganho o carro O filhão brasileiro, a marinha bonita Só meu senhor, vai! E a vida é um chateiro, a maluco é casa de cá Só chamando o caseiro, do destino, é tirante da saudade Mas o filho, eu sei que sou pioleiro O que é isso é escupido a todos que não Só meu senhor, vai! E fez a arte com a lei O sinal, vai! Música 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 Música